Nesses últimos três anos eu coordenei essa coordenadoria, agora a gente tem um novo coordenador, mas a gente tem uma experiência de bastante tempo com o do Moodle, e eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência aqui, neste Workday. Workday de introdução ao ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. E qual que é o objetivo desse momento? É a gente ter uma introdução mesmo a essa plataforma de aprendizagem que é utilizada pelo IMSS. A gente sabe que agora é um contexto onde os professores, principalmente professores de ensino presencial, estão vão utilizar bastante essa ferramenta. Então, esse é o primeiro passo. A gente vai dar uma visão geral, e aí a gente quer ir tirando dúvidas com vocês, vendo as coisas que são mais desafiadoras. Então, a gente está aqui aberto, eu e a Mariana, para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E aí, antes de começar, tem dois pontos que eu queria acordar com vocês. Primeiro, no menu à esquerda tem notas compartilhadas, certo? Ali vocês vão ver, tem um textinho. Escreva abaixo qual Workday gostaria que o CFO oferecesse futuramente. Seja bem específico. Então, ali, durante o dia de hoje, a tarde de hoje, ideias que vocês forem tendos de treinamentos que vocês gostariam que o CFO oferecesse, deixe a posição ali. Isso é bom para nos ajudar a entender qual é a demanda de vocês, as maiores dúvidas de vocês. E aí, como mais específico, o pior, porque aí a gente precisa de vocês, a ideia é essa mesmo, e bem específico, tamanhos de conhecimento pequenos, mas que a gente possa ser cada vez mais específico, tá bom? Esse é o primeiro aviso. O segundo é, durante a apresentação, eu vou precisar da participação de vocês, respondendo algumas perguntas. Então, eu vou abrir algumas enquetes, eu queria que vocês marcassem a opção, quando eu pedir, ele vai dar um salto, eu não sei como é que funciona no celular, aí depois, quem tiver no celular, avisa, mas vai aparecer, você faz a marcaçãozinha da pergunta, para a gente ter uma noção de como é que está o perfil de vocês, ok? Então, a primeira, vamos começar logo com a enquete. Primeira pergunta que eu quero saber de vocês é, quem já usou o Moodle antes? Então, qual a experiência de vocês com o Moodle? Eu vou abrir agora a enquete, vai aparecer para vocês, só um minutinho. Quem já usou o Moodle antes? Então, um, dois, três e, ver se apareceu aí para vocês. Bom, deve ter aparecido um botãozinho aí, eu queria que vocês fossem marcando. Isso, já estão com várias marcações, muito bem. Isso é bom que ajuda a gente a entender o perfil de quem está aqui. Irma, pode marcar lá na enquete, tá? Se manifestou aqui no chat, pode marcar lá que aí fica registrado. Isso, aí quando terminar, eu vou publicar aqui o resultado e... Isso, dá para fazer uma estatística boa. É, eu vou fechar a minha câmera, pode ser? Você precisa de mim, você não precisa de mim, vou embora, tá? Não, eu preciso de você, não quer dizer. Vou fechar aqui e te ajudo a acompanhar ali as questões que forem surgindo, tá bom? Tá. Então, beleza. Vou publicar aqui. Aqui a gente tem 16, 12 pessoas nunca usou. Duas pessoas usaram apenas na pandemia e duas pessoas já usavam, né? A gente teve 16 respostas aqui. Bom, então, bem-vindos a todos. É o primeiro contato de vocês com o Mundo. Então, esse é o lugar. Porque aqui é onde a gente vai falar de forma bem básica, bem produtória para vocês realmente se familiarizarem, tá bom? Então, vamos passar aqui. Bom, o que a gente vai ver? Tanto o ambiente virtual de aprendizagem, como criar uma sala no Mundo. E aí, quando a gente chama sala, é onde acontece a disciplina. A gente chama de sala virtual. Quando a gente fala sala virtual, você já sabe que é um espaço no Mundo, onde vai ocorrer a sua disciplina, ok? Configurações iniciais dessa sala, como editar a sala e recursos e atividades que são que você precisa saber para conseguir mexer na sua sala, para você encorpar a sua sala. Vamos lá. Então, esse é o endereço de acesso ao AVA, que a gente chama também, né? Que é o ambiente virtual de aprendizagem, Mundo. Quem ainda nunca acessou? Aí, eu queria saber agora, quem já acessou esse link alguma vez? Então, quem já acessou o ava.sepor.is.edu.br, conhece esse AVA do IFES? Responde sim na enquete. E quem nunca acessou, nunca entrou nesse link, responde não. A gente também tem uma ideia de como familiarizar que vocês estão com o ambiente virtual de aprendizagem do IFES. Ótimo, 18 respostas. Olha aqui o resultado. Aqui, a gente tem 13 pessoas que já acessaram esse link. Então, esse aí é o caminho. E 5 que nunca acessaram. Beleza. Então, anote aí que vocês vão usar bastante. ava.sepor.is.edu.br, tá bom? Ok. E a gente também tem o Moodle Mobile, que é uma outra possibilidade dos alunos acessarem a sua escola. Então, você que é professor, quando você vai mexer na sua sala, o ideal é usar o computador, que tem mais recursos. Mas, para consultas, às vezes o aluno acessar uma atividade, ler uma tarefa, ele pode usar o celular. Então, ele tem que baixar um aplicativo, que é chamado Moodle Mobile. Aqui, a gente tem um tutorial de como acessar o ava do IFES pelo Moodle Mobile. Quem já... Vamos lá, vamos brincar de enquete. Quem já acessou o ava pelo Moodle Mobile diz sim. Quem nunca acessou o ava do IFES pelo Moodle Mobile, o aplicativo. A gente já acessou pelo aplicativo. Aqui. Ok. 15. Ok. 16. Vou publicar, vamos ver aqui. Preciso que vocês respondam rápido, porque senão a gente fica... Eu só consigo publicar quando vocês respondem. Vou aqui, vou publicar, então. A maioria, já tem dois que já acessaram o Moodle Mobile. Esse é ótimo. Vai ser muito bom para vocês indicarem para os alunos de vocês o uso do Moodle Mobile para a coragem de seguida. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Não sei se vocês querem pular. Vamos aqui para... Como criar uma sala no Moodle? Bom, então vocês vão precisar ter uma sala no Moodle. Como é que eu faço para criar isso, né? Primeiro passo. Integrar ao sistema acadêmico. Então, você tem já lá no diário do sistema acadêmico a sua disciplina cadastrada. Uma coisa que é importante é que esteja essa configuração de professor especialista 2.7. Então, se você tiver com essa configuração aqui, possivelmente vai aparecer esse aqui, esse botão integrar. Deixa eu ver se eu posso colocar. Esse botão integrar aqui. Esse botão integrar aqui. Esse é o botão que vai te possibilitar ter uma sala no Moodle. Quando você clica nesse botão integrar, o próprio sistema acadêmico, ele faz um processo automático e gera uma sala no Moodle, certo? E aí, o que acontece? Os alunos, eles recebem automaticamente um e-mail e um login e senha para acessar essa sala. Isso, na prática, é o que acontece. Muitas vezes, a gente tem problema com e-vios, e-mails, né? Então, caso tenha algum problema, os alunos não tenham recebido, é bom verificar com os alunos que eles receberam para ajudar eles nesse acesso, tá bom? Mas, basicamente, você precisa integrar aqui e aí vai funcionar, vai ficar da seguinte forma. Então, vai, nesse primeiro passo aqui, vai aguardar a execução, vai aparecer essa parte aqui de aguardando a execução da integração do Moodle. E, logo em seguida, quando já estiver integrado, vai aparecer essa parte aqui, integrado. Quando você clica em acessar, ele já vai, já abre a sala do Moodle, vinculado a essa disciplina e com todos os alunos que estão matriculados no seu diário, no sistema acadêmico. Uma coisa que é importante saber é que os alunos, a princípio, eles não conseguem ver a sala. Então, para o padrão, a sala, quando chega, quando ela é criada, ela é criada de modo oculto. Por quê? Porque a ideia é que você vá lá e possa colocar o conteúdo, organizar, colocar as informações, atividades. Aí, você vai tornar a sua sala visível para os alunos. Então, modo padrão, ninguém consegue ver. Agora, mais uma perguntinha da nossa enquete. Quem já fez a integração da sua disciplina com o Moodle? Quem já criou, clicou nesse botão integrar aqui e já criou a sua sala no Moodle? Diz sim. Vamos lá? Valendo. Elton, o pessoal comentou que o áudio está picotando um pouco. Ou muito. Disse o Haroldo aqui. A transmissão... Você está com a transmissão ainda ativada, Elton? Não. Não, estou ativando. Está bem. Então, eu vou cancelar esse robôzinho aqui. Publicando. Está muito ruim o áudio? O áudio está muito ruim, gente? Se tiver... Para mim, ele está bom, Elton. Eu acho que a transmissão ainda estava... Aquele teste que você fez ainda estava acontecendo. Então, talvez... Eu desliguei agora. Talvez melhore. Vamos... Eu acho que vai melhorar. Vamos falar mais rápido. Então, vou falar um pouco mais lento. Para mim, está razoável. Somente um pouco o que eu estou está em alguns momentos. Obrigado, Jamil e Eliane. Eu vou tentar falar um pouco mais de... Vai? Ok. E aí, como é que... Depois que você criou a sua sala, como que você acessa a sala? Você pode acessar tanto ali por esse link. Acessar aqui. Dentro do acadêmico. Ou você pode acessar pelo endereço. Ava.com.sepol.com.br E aí, para acessar o Moodle, o professor precisa utilizar o mesmo login do acadêmico. E usando a senha Mudar 123, sendo que o A é um arroba. Aqui, ó. Essa é a senha inicial. Certo? E aí, se não conseguir acessar, aí tem a opção de clicar em Esqueci a senha. Ou então, o e-mail para esse procedimento será o e-mail cadastrado no sistema acadêmico. Isso é um detalhe bem importante. Quando você cria a sua sala, integra a sua sala, o seu login vai ser o mesmo login do acadêmico. E aí, é importante estar verificando, no caso de algum problema, verificar junto à CAI ou à CGP, que é a coordenadoria de gestão pedagógica do seu campus, se o seu login no sistema acadêmico está cadastrado como login preferencial. O que muitas vezes acontece de, dentro de um campus, criar vários logins para o professor. E aí, na hora de criar a sala do Moodle, não tem um login preferencial, ok? E o professor não consegue saber qual é o login que ele usa no álbum, ok? Qualquer dúvida, vão perguntando. Bom, então aqui, é como acessar, como fazer o login. Quando você faz o login no Moodle, é essa tela que você vê. Aqui em cima, você vai ver o seu nome, vai poder alterar, colocar uma foto. Vai ter essa opção de cursos, que aqui são todos os cursos que estão vinculados a esse login que você tem, ou também aqui embaixo, nessa última flash, também você vai conseguir ver todos os cursos que você está vinculado com este login, ok? E este é o layout padrão da sala. Ele tem três colunas, sendo que essa primeira coluna é uma coluna de conteúdo. Então, é aqui que você vai colocar todo o conteúdo, todas as atividades que você vai planejar para a sua disciplina. E tem mais duas colunas que a gente chama de blocos. São blocos de apoio ao professor. Então, você pode botar, por exemplo, um bloco de atividades recentes. E aí, ele vai registrar todas as atividades recentes que você realizou na sua disciplina. Você pode também colocar um bloco de pesquisar no fórum. E aí, o aluno pode pesquisar tudo o que foi conversado no fórum por ali. Então, quem vai aí, o professor pode explorar. Então, esse é um espaço livre para o professor explorar. E um que é bem interessante e útil é o bloco de administração. Esse é padrão. E é lá que você vai usar as principais coisas para a sua disciplina, né? Os principais recursos e funcionalidades vai ser nesse bloco de administração, que a gente vai ver devagarinho aqui. Bom, aqui nesse slide... Então, é um pouco pequeno, né? Eu acho que não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas aqui embaixo tem uma flechinha. Vocês conseguem fazer o download dessa apresentação e ver num formato um pouco maior. Então, fique tranquilo. Se não estão conseguindo ver, vocês já podem clicar aqui embaixo, que já dá para olhar o slide mais facilmente. Mas aqui está mostrando uma visão geral da sala, onde a gente tem as configurações iniciais da sala. Então, são pontos que vão ser importantes você gerenciar. Então, nome... Qual é o formato? O formato vai ser semanal? Então, semanal, o Moodle já calcula automaticamente as datas, das de cada semana. Ou vai ser em tópicos. Então, o formato é algo que é importante você cuidar, né? Definir. A data de início. Ou também aqui, visível ou oculto. Isso que eu estava falando lá no início. Se tiver... A sala já começa com um padrão oculto. Depois você tem que mudar para visível, ok? Aqui em editação... Tem a sessão, os tópicos, né? Que aí seria as semanas, os tópicos. E a inserção de recursos e atividades. E depois, a gente vai aprender também hoje como inserir recursos e como inserir atividades. Tá bom? Vamos devagarinho. Vocês vão entendendo tudo aos poucos. Bom, então, criei a minha sala do Moodle. Agora eu tenho uma sala do Moodle. O que eu faço? A primeira coisa é entender as configurações iniciais da sala. E aí, lembra que eu falei que lá no bloco administração era algo que era bem importante? Olha aqui. Você vai procurar no seu Moodle esse bloco com esse ícone aqui, ó. Esse é o bloco administração, né? Ou aba administração. E aí, vai se familiarizar com editar configurações. Porque é aqui que você vai gerenciar como vai funcionar a sua sala virtual. Então, dentro de editar configurações, você vai poder alterar ou corrigir o nome completo do curso. Aqui o nome breve não deve mexer. E essa é a parte que vai estar oculta. Quando ele bota aqui visível, aí você gosta mostrar ou oculto. Vai estar como padrão oculto. Uma coisa bacana do Moodle é que ele sempre tem essas bolinhas daqui que são uma interrogação. Então, você clica nele, ele te explica para que serve aquele recurso, aquela funcionalidade. Então, é muito autoexplicativo. Então, vocês não vão ter muita dificuldade nesse sentido de entender para que serve. É só clicar no interrogação. E aqui também é onde você coloca a data de início do curso. Isso serve principalmente para quem usa formato semanal. Tá bom? Então, ainda nesse editar configurações, descendo um pouco mais, quando você enrolar a sua página, você vai chegar em formato de curso. Aí aqui, ó, tá vendo que tem semanal? Essa parte aqui. E aí você define a quantidade de semanas, né? Aqui no Lib Sessões. Então, esse é algo que você vai precisar também configurar. E são as configurações iniciais que são importantes para você mexer nelas. Aqui, ó, tem... Aqui tá mostrando as opções que tem. Então, a gente tem aqui formato social, tópicos, formato tópicos. Então, a gente sugere sempre que fique entre ou semanal ou formato tópico. São os padrões, assim. Se quiser explorar outros, aí tem que entender um pouco mais do mundo, na minha opinião. Bom, definir também a data de início do curso. Então, o que tá especificado aqui, isso é bem importante. E é bem simples também. Tudo nessa mesma página. E lembrar, como eu já tinha falado antes, né? Mas aqui tá um passo a passo pra vocês possam ter esse documento. E quando eu estiver sozinho em casa, vai dar um branco. Você fala assim, meu Deus, o que que eu faço? Então, esse PowerPoint também é pra ajudar vocês a lembrar tudo que vocês olharem. Então, aqui, tornar visível. Porque possivelmente vai estar oculto. Ok? Ok? Bom, eu tenho uma sala virtual. Aí, como é que eu sei se ela tá visível? Eu posso entrar lá na configurações e olhar. Ou então, quando ele aparece assim, ó, em itálico, como tá nessa parte aqui, significa que ele tá oculto, que ninguém consegue ver. Quando tá normal, significa que ele tá visível. Então, sempre que você vê um texto em itálico, ele não vai estar visível pra alguém. Ok? Beleza. A gente configurou a sala. Colocou os formatos. Deixou oculto, vai ser semanal, vai ser semanal, vai ser em tópicos. Beleza. E agora, a gente vai editar a sala, né? A gente vai colocar conteúdo, vai colocar recursos, vai colocar atividades. Então, essa, agora, é a segunda parte. E é a parte mais divertida. Então, eu queria fazer uma outra enquete aqui com vocês, que é a seguinte. Eu queria saber quem já editou, quem já chegou nessa parte aqui e já editou uma sala do Moodle? Se você já editou uma sala no Moodle, escreve sim. Ok? Vamos lá. Ótimo. Temos 15 respostas de 22 pessoas. Vamos esperar mais duas. Quem mais não respondeu? 16. Ok. Vamos publicar. 17. Aqui. Publicando. Bom, então, a gente tem 13 pessoas que nunca editaram uma sala no Moodle. E quase que já editaram. Ótimo. Bom. Para editar, você tem que achar esse botão verde aqui. Ativar a edição. Ele é bem chamativo, então vai ser fácil você encontrar. Se você não encontrar o botão verde, possivelmente você vai encontrar o botão vermelho. Se você não encontrar nenhum desses dois botões, significa que você possivelmente não está como professor da sala, você possivelmente é aluno. Porque quando você está na função de professor e você está na página inicial da sua sala, vai ter esse botão verde aqui, ó, nesse campo superior direito. Aqui, ó. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa é clicar no botão verde. E aí vai toda a sala, vai ficar editável. Certo? Beleza. E aí, ficando editável, vai aparecer vários botões, né? Aqui a gente consegue ver, assim, onde aparece botão de editar aqui, editar sessão. Então, aparece um íconezinho aqui, aparece outro ícone aqui, aparece essa opção aqui. Então, é isso que a gente vai ver devagarinho, um a um. Então, a gente tem a opção aqui, nesse início, de editar a sessão. Quando eu estou falando sessão, eu estou falando como se fosse a semana, né? Ou o tópico. Então, a gente consegue dividir o mudo em várias sessões. Isso ajuda muito a organizar o conteúdo. Então, pode ser em módulos, tem professores que colocam... Cada sessão é um módulo. Então, módulo um, ele coloca os conteúdos módulo um. Aí, módulo dois, ele vai para outra sessão. Aqui, quando a gente consegue também, com esse ícone, mover as atividades para cima ou para baixo. Então, eu posso organizar melhor o conteúdo da sala usando esse ícone aqui. A gente, clicando em editar a sessão, deixa eu só voltar aqui. Quando eu clico nesse link aqui, editar a sessão, eu vou para essa página aqui. É a página que ele pede qual é o nome da sessão. Eu posso deixar a sessão como nome padrão. Ou eu posso atualizar e colocar uma outra, um outro nome. Vou escrever módulo um, triângulos regulares. E aí, vai ser o módulo só sobre esse assunto. Aqui, eu coloco o sumário. Então, eu coloco uma descrição, uma apresentação da disciplina. Então, o que acontece? A gente está editando, nesse momento, e esse exemplo aqui no slide, ele é a configuração geral. É o primeiro toque. Opa. Desculpa. Esqueci de desligar aqui. Então, a gente tem várias sessões. Esse slide é da primeira sessão. Essa primeira sessão é uma sessão padrão, é a sessão geral. Essa sessão é onde a gente, normalmente, coloca as informações relacionadas à disciplina. Então, a gente edita essa sessão, colocando informações da disciplina. Em geral, a gente coloca vídeo de apresentação do professor. Aqui, a gente tem a opção de editar o texto, né? Quando a gente vai fazer uma descrição da disciplina. Aqui, ele mostra esse botãozinho aqui. Opa. Tem um pinzinho aqui. Ele amplia as opções de formatação. Então, aí eu consigo justificar, consigo incluir fórmula, consigo incluir imagens, mudar cor. Então, aqui ele mostra uma opção mais completa de formatação das informações que você está inserindo. E a foto com sinônimos. Colocar dentro. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tipicamente, é colocado um texto e um vídeo de apresentação da disciplina e do professor. Nessa sessão, podemos adicionar fórum de dúvidas da disciplina, fórum de avisos, informações gerais, como cronograma, plano de ensino e mapa de atividades. Então, essa primeira sessão, que é a sessão geral, é a sessão inicial, é a sessão que você coloca, normalmente, as informações gerais sobre a sua disciplina. Aqui se repete, né? Então, o fórum de dúvidas, o plano de ensino, por exemplo, é bem útil estar ali, porque é onde o aluno tem acesso facilmente. A segunda sessão em diante é o ideal é que você comece a colocar os conteúdos. Mas a primeira sessão é mais de organização, de visão geral, ok? Aqui ele está ensinando como visualizar ou esconder uma semana, ou um tópico, né? Ou uma sessão, a gente pode chamar também. Aqui, como ele está em formato de semanal, ele está mostrando a semana. A gente clica nesse botão editar aqui. E depois vai aparecer esse menuzinho, e aqui em exibir semana, a gente bota como ocultar semana. Significa o quê? Significa que o aluno não vai ter acesso a essa semana. Isso é útil por quê? Imagina você organizar todas as semanas, já deixar todos os conteúdos disponíveis. Só que você não quer que o aluno pule e já comece a ver o conteúdo lá de baixo. Aí como é que você faz? Você oculta essa semana. Então você, quando o aluno está na primeira semana, você só deixa visível a primeira semana. Quando passou para a segunda, aí você abre o olhinho, né? Deixa visível, a gente fala, abre o olhinho, porque é um ícone de olhinho. Abre a segunda semana. E aí você vai abrindo progressivamente, e o aluno vai acompanhando progressivamente. Então esse recurso de visualizar ou esconder a semana é muito útil por isso. Para o aluno já não ir. E assim você já consegue deixar tudo pronto. Aí é só abrir o olhinho, você não tem que cadastrar em cima da hora. Ok? Pessoal? Se tiver alguma dúvida, gente, pergunte aí. E aí, como adicionar recurso ou atividade, né? A gente tem aqui um ícone, um texto aqui embaixo. Está bem pequeno aqui, porque é difícil de ver. Não está assim. Adicionar o ícone ou atividade no final de cada sessão. Cada sessão tem esse botão. Então vamos lá. Olha aqui, eu vou mostrar como é que aparece aqui. Está vendo? Esse... Estou usando esse lacinho aqui, mas... Descoordenado. Esse texto, esse link, adicionar uma atividade ou recurso, é onde você vai surfar. É a primeira parte, a parte mais útil e interessante para o professor. Porque é ela que vai dar o corpo, a cara da sua sala. É ali que você vai explorar a sua criatividade. É ali que você vai explorar as possibilidades de interação, de aprendizagem com o aluno. Onde você vai realmente oferecer para o aluno conteúdos e atividades durante a disciplina. E aí, isso é o que você precisa dominar. E a gente tem nesse tutorial aqui embaixo, que é uma ferramenta, um guia de ferramentas do mundo para professores. É muito bacana. Porque ele faz o seguinte. Ele conecta as ferramentas do mundo com os objetivos de aprendizagem. Então, vamos pensar o seguinte. Você quer fazer... Eu quero fazer uma atividade interativa. Eu quero fazer alguma coisa em que os alunos interajam entre si para construir conhecimento. O que vai acontecer? Aí, ali ele tem assim. As ferramentas ideais para construir conhecimento, para interação, são essas, essas e essas. Essa aqui não é boa para a interação. Então, você consegue, com esse guia, ter uma noção de que ferramenta usar para cada objetivo de aprendizagem que eu tiver. Ok? Desculpa. Vamos lá. Então, pensem bem nisso, em usar esse guia, porque ele vai ajudar bastante vocês. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atividade interação, eu vou usar... Eu posso usar um fórum. Eu não vou usar um questionário. O questionário não vai... Vai criar interação entre alunos. Mas um fórum, sim. Então, é assim que ele vai ajudar vocês. Tá bom? Beleza. E ali, vocês viram que o nome é adicionar atividades, atividade, né? Ou recurso. Certo? Então, a gente vai agora didaticamente separar esses dois. Ou atividade ou recurso. Mas precisa ficar claro na cabeça de vocês qual a diferença entre um e outro. Tá? Atividade e recurso. Eles têm características diferentes. Deixa eu ver. Acho que tem aqui um slide que explica isso. Não, eu explico. Bom, vamos para recursos, primeiro. Então, recursos são ferramentas do mundo destinadas a disponibilizar conteúdo. Então, se você quer entregar um conteúdo para o aluno para ele ler, para ele consultar, para ele, sei lá, assistir, você vai usar um recurso do mundo. Então, quando você clicar naquele botão adicionar atividades e recursos, vai aparecer uma lista gigante, primeiro de atividades, aí você rola para baixo, lá no final vai ter recursos. Aí você vai para recursos. Porque você quer adicionar um conteúdo para ele assistir, para ele ler. E aí, quais são os recursos que o mundo oferece? Esses aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete recursos. Eu vou passar por cada um deles, só não vou passar por esse conteúdo do pacote IMS, porque esse a gente não utiliza aqui no IMS, né? Você for. Vitor Hugo, quer falar alguma coisa? Vim que você abriu o microfone. Se quiser, tá bem. Não, desculpa, é que caiu a conexão. Ah, eu escolhi ele igual automático, desculpa. Ah, tá tranquilo. Fica à vontade. Se quiser perguntar, fica à vontade, tá, gente? Vamos lá, então. Vamos para os recursos. Vamos adicionar conteúdo no nosso, na nossa sala virtual. Beleza. Bom, então, como é que a gente vai adicionar um conteúdo? Primeira coisa, a gente clica no botão verde, ativar edição. Por quê? Porque, senão, ele vai estar aparecendo nessa forma aqui, ó. Sempre. Aí, quando eu clico em ativar edição, aí ele aparece dessa forma aqui. Olha só, que a gente já vê essa parte aqui. E a gente já vê esse cantinho aqui também embaixo, que é o botão que a gente precisa. Certo? É o adicionar uma atividade ou recurso. Bom, quem ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso, e aí, eu adiciono. Bom, vamos, então, escolher o recurso arquivo. O recurso arquivo é utilizado para você disponibilizar um arquivo que você já tem. Então, assim, é bem intuitivo, né? É bem fácil. Então, se você quer compartilhar um texto, uma apresentação ou um arquivo modelo para os estudantes que eles possam editar e enviar depois, você pode usar o recurso arquivo. Beleza? Todos eles têm um vídeo tutorial. então, fique à vontade para também, depois que estiver com uma apresentação, você ir para o vídeo tutorial. Beleza, como é que faz para adicionar um recurso aqui? Clicou em adicionar uma atividade ou recurso, seleciona aqui essa bolinha do arquivo e aí vai aparecer a configuração nesse passo 2 aqui. Aí você vai configurar o nome desse recurso, a descrição, você explica a apresentação, você coloca um textinho para orientar o aluno e você depois seleciona aqui embaixo qual é o arquivo que você quer fazer para onde. No final, você dá um salvar e esse arquivo já fica disponível lá na sua sala. Ok? Vamos agora para o recurso livro. Esse recurso é ótimo, tá? Muito indicado que vocês utilizem. Ele é bem interessante para muitos conteúdos. Às vezes, você tem conteúdos muito grandes em texto, você pode separá-los como se fossem capítulos. São várias páginas que o aluno vai passando e vai lendo. Para você não criar um texto muito grande para ler, você pode usar esse recurso aqui. Então, ele é utilizado para criar diversas páginas em formato de livro, capítulos, subcapítulos. E é legal que ele é possível incluir tudo, né? Vídeo, imagem, o que for necessário. Os livros são úteis para exibir grandes quantidades de formação que podem ficar organizadas em sessões. E o livro pode ser usado para exibir material de leitura para um módulo de estudo. Pode criar um manual do curso ali, todas as regrinhas. Ok. Então, como é que faz para criar? Lembrando, adicionar uma atividade ou recurso sempre. Esse é um botãozinho de ouro para vocês. Se vocês entenderem isso, que esse é o caminho para vocês criarem qualquer coisa no módulo, o resto depois vocês vão aprendendo na prática. Mas aqui você não pode esquecer. Tá bom? Clicou aqui, rodou, procurou o livro, vai abrir a parte de configuração. E aí vai ter várias configurações aqui, o menu está fechado, mas clicando em cada um você vai abrir, você vai lendo, ele é muito instrutivo, você vai configurar assim o seu livro. Bom, agora é o recurso pasta. Isso serve para quê? Quando você tem muitos arquivos, por exemplo, a Mariana que está aqui, ela tem uma disciplina que ela tem um, que ela disponibiliza várias, como fala? Esqueci o nome, vários modelos, portarias, mas eram vários documentos, vários documentos de PDF. E aí, se você tem que adicionar um a um, ele às vezes fica muito grande, até feio às vezes na sala. Então, esse recurso pasta é um jeito de você subir todos esses arquivos e ele ficar organizado numa pasta fechada. Quando o aluno clica, ele abre e vê todos os documentos. é uma forma de fazer, a gente tem um tutorial aqui, caso vocês queiram. Ok? Beleza. Como adicionar a pasta, mesma coisa, adicionar uma atividade ou recurso, depois, recurso pasta. E aí, edita as configurações. Agora, vamos para o recurso página. Esse recurso página, ele é muito útil também. ele é um dos mais usados. Então, os mais usados são o livro, a página e acho que o rótulo que eu vou falar posteriormente. O página é como se fosse um livro, só que na verdade ele é uma página só. Isso aqui é para apresentar um texto. Você usa o recurso página. Dá para usar um vídeo também. Muitas vezes, o vídeo é interessante ser colocado dentro do recurso página. E aqui a gente tem um tutorial também. que ensina como fazer recurso página. E aí, como criar? A mesma coisa. Já aprenderam. Adicionar uma atividade ou um recurso. Seleciona a página. Legal que cada um tem um ícone diferente, então é bem fácil identificar. E vai seguindo as configurações, vai preenchendo. Em geral, você não precisa preencher todas as configurações. É mais o início aqui. botar o enunciado e muitas vezes só isso já é o suficiente. E colocar o texto. esse recurso rótulo. Esse também é muito usado. Ele permite que texto e imagem possam ser inseridos na página do curso. Então, o que acontece? Até agora, tudo que a gente inseriu, esses recursos, eles viram um link ali na página inicial do curso. Aí, o aluno clica e entra nesse link. Certo? O recurso rótulo, ele é uma opção de você já exibir o conteúdo na página do curso, na página inicial lá. Então, se você quer botar uma imagem para que o aluno saiba que vai ter prova ou dividir as semanas ou colocar um vídeo mesmo, um vídeo de apresentação, por exemplo, pode ser um rótulo. Aí, você coloca já na página do curso. isso que você não aprendeu, isso que eu aprendeu tanto também, tá, gente? Então, essa visão geral vai ajudar vocês a entender as possibilidades. Mas, quando for na prática mesmo, é onde vai surgir também as maiores dúvidas. E aí, por isso que a gente botou tanto os tutoriais que vão ajudar vocês a fixar, como também esse PowerPoint que também ajuda mais o passo a passo. Mas, entenda uma coisa, é só fazendo mesmo que se fixa o conhecimento. Bom? Beleza. Ok. Como criar um rótulo? Mesma coisa, atividade ou recurso. Seleciona o rótulo. E aqui, essa área, aqui, é onde você insere a informação do rótulo que você quer. Quer somar uma imagem? Ok? Olha aqui um exemplo ótimo de rótulo. Essas imagens aqui, essa imagem bonitona aqui, isso é um rótulo. A gente, voltando aqui para essa tela, aqui a gente selecionou a opção de inserir imagem, dá para ver direito aqui, mas inserir imagem, aí inseriu a imagem aqui e salvou. E aí ela aparece na página inicial do curso. Então, quando o aluno entra, já entra com essa imagem. E aí, aqui, por exemplo, a gente chama de separador, também é uma imagem que a gente criou para ir separando. Quando for atividades, eu coloco embaixo dessa imagem. Quando for material complementar, eu coloco embaixo dessa outra imagem. Isso vai dando uma cara para a sua sala. E aí, isso também ajuda na aprendizagem dos alunos, que se sentem, entra num espaço mais organizado, mais convidativo, convidativo. E aí, isso daqui é feito pela coordenadoria geral de tecnologias educacionais aqui do CFO. A gente produziu para os cursos do CFO, os cursos à distância do CFO. Mas a gente também se organizou para oferecer um padrão visual para o IFES. Então, para que todo mundo pudesse usar uma sala mais agradável, mais interessante, mais bonita. Então, a gente fez vários padrões, vários templates de imagens como essa aqui ou como essas aqui de baixo que vocês podem usar e deixar a sala de vocês linda. E aí, tem várias cores, então, vocês podem alternar, alterar. Eu não sei se está no slide aqui, senão eu vou botar o link aqui para vocês. Não está aqui no slide esse padrão visual do IFES para a sala do Mundo. Deixa eu ver se eu já acho aqui. Isso vai ser bem útil para vocês. Certo? Achei aqui. Bom, estou colando aqui. Quem quiser, depois é só entrar nesse link que eu coloquei aqui. E, por último, a gente tem o recurso URL, que é quando a gente quer vincular um link do web, um link externo, né? Então, a gente bota o URL e o aluno, quando clica, ele é redirecionado para essa URL que a gente incluiu. Certo? Como é que faz? Com o botão ativar edição, a gente vem aqui em adicionar atividade ao recurso, URL, inclui, bota o nome, a URL que vai ser redirecionada e posso botar uma descrição aqui, caso eu queira também. Simples assim. Ok? Ótimo. Então, a gente finalizou a parte de recursos. Eu vou botar aqui uma enquete quem já adicionou algum recurso desses aqui na na sua sala do Moodle. Obviamente, aqueles que já editaram ou já mexeram numa sala do Moodle. Então, se você já adicionou algum recurso numa sala do Moodle, algum desses que a gente passou, coloca sim. Ok? Por favor, aqui só para ajudar a gente. Elton, posso? Oi, fala mais. Posso dar uma palavrinha? Por favor. Então, pessoal, queria aproveitar aí o gancho que o Elton deu sobre essa questão da identidade visual e dar o depoimento de professora. Gente, desde que o nosso setor de tecnologias educacionais começou a preparar esse material, esse projeto gráfico para os nossos cursos, primeiro, porque os alunos adoram, isso que o Elton falou mesmo, eles se sentem mais acolhidos quando eles entram numa sala e as coisas estão organizadas, eles percebem uma identidade, cada coisa está no seu lugar e isso para o professor é incrível, principalmente para quem é mais empático, não que eu seja, tá, gente? Não que eu seja, mas isso dá um gás para a gente preparar salas cada vez melhores, sabe? Porque nós percebemos o esforço do pessoal, eles estudam o projeto do curso para criar esses elementos gráficos, então a gente também quer responder com materiais, com atividades, com a organização da sala cada vez melhor, então é um círculo virtuoso, né, um setor colabora melhorando de uma forma, a gente entra de outra e um vai alimentando o outro, é muito bacana, assim, então estou dando o meu depoimento de professora, ter uma identidade visual na sala, ter esses elementos, esses separadores, esses banners de semana, de disciplina, é muito legal, é muito bacana mesmo, então, entrem nesse link, né, que o Elton colocou aí para vocês, é um link que leva para a nossa base de conhecimento, depois o Elton vai falar um pouquinho melhor, e divirtam-se lá, tem diversos padrões, né, cores diferentes, então, para uma disciplina, eu uso as cores até para identificar minhas disciplinas, né, às vezes a gente está com um monte de sala aberta, então, eu sei que a sala azul é tal disciplina, a verde é tal, a rosa é tal, então, eu já me organizo até, né, mais rápido nas disciplinas, então, aproveitem esse material gráfico, foi preparado com muito carinho, para nós melhorarmos nossas salas, espero que vocês gostem, tá bom? Era isso. ótimo, Mário, é isso mesmo, né, a gente percebe na prática quanto esse cuidado com a sala reflete também o interesse na participação dos alunos, né, então, beleza, com a nossa enquete as pessoas estão respondendo menos, só 11 responderam, e só 3 já usaram alguns desses recursos, ótimo, muito bem, agora a gente vai para atividades que é o grande ouro também, né, para vocês, porque ali é onde vocês vão poder avaliar os alunos de vocês, certo? Então, atividades são ferramentas do mundo destinadas a criar tarefas para os participantes do curso, e é onde você consegue criar avaliações, criar nota, dar uma nota para um aluno, né, então, a maioria você consegue fazer isso, então, esse é o momento, se você quiser avaliar, de aprender, certo? Lembrando, gente, tudo isso que a gente vai falando, aquilo que você fala assim, puxa, isso podia ser uma aula separada, assim, só para ensinar isso, aí você vai lá no Notas Compartilhadas e escreve, assim, ah, podia ter um workday sobre só ensinar a criar um livro, vocês acham que isso seria bom para vocês? Só coloca lá nas Notas Compartilhadas que vai ajudar a gente a entender o que vocês estão querendo e ter mais livro, tá bom? Bom, então vamos lá, aqui a gente tem todas essas atividades, certo? Mas nem todas são utilizadas, nem as que a gente vai falar aqui agora. Então vamos para as principais. Bom, essa daqui é básica, toda sala precisa ter uma dessa, que é o atividade fórum. Esse é uma atividade que permite discussões assíncronas. Então, a gente não precisa estar no mesmo momento para poder estar conversando. Então, o fórum é possível utilizar para criar discussões, para ser um momento também livre, a gente muitas vezes cria um fórum de hora do cafezinho, onde os alunos podem compartilhar, trocar informações mais gerais ou conversar, pode ter um fórum de dúvidas, pode ter fóruns avaliativos também. Então, você quer uma avaliação, avaliar um texto. Então, o aluno tem que postar a opinião dele lá, precisa comentar a opinião de outro aluno. Então, o fórum te possibilita várias formas de interação, de interação professor-aluno, aluno, aluno, aluno-conteúdo. Então, essas relações vai também da criatividade do professor e dos objetivos de aprendizagem. Acho que é sempre importante pensar assim, o que eu quero que o aluno aprenda e como. E aí, a gente vai para as ferramentas que vão auxiliar isso. A gente tem vários tutoriais de fórum que vocês podem acessar aqui. Como adicionar um fórum? Mesma coisa, adicionar uma atividade ou recurso, escolhe fórum e aqui, em fórum, você vai colocar descrição e vai escolher o tipo de fórum que você quer usar. Tem fórum para... Você tem um tópico que todo mundo responde a esse tópico, tem um que os alunos podem criar tópicos novos. Então, lá tem um botãozinho de interrogação que, quando você clicar, ele vai explicar cada uma dessas possibilidades e aí você escolhe o que é melhor. Aqui ele está mostrando como que é avaliado um fórum. Então, aqui é um formato de fórum, sendo usado e aí você vem aqui, aqui nesse cantinho, com o botão de avaliar. Então, nesse fórum, cada postagem vale um ponto e foi aqui que o professor avaliou se ele respondeu corretamente ou se cumpriu corretamente o que foi pedido no fórum, ok? O outro que é muito usado é a atividade de tarefa. A atividade de tarefa, ele permite receber uma atividade e fornecer nota ou um comentário. Então, existe também a possibilidade do aluno anexar um arquivo ou então de você avaliar uma atividade offline. Aqui ele dá um exemplo, registrar uma nota. Então, o aluno fez uma visita técnica, teve alguma atividade, aí os alunos que foram nessa atividade, que participaram desse evento, vão receber uma nota. Aí você só cria essa tarefa, coloca como offline, como uma atividade offline, você lança a nota para ele, então ele não precisa responder nem interagir com nada, mas você coloca a nota lá. Por quê? Porque aí fica registrado no Moodle e você lançou a nota para ele. Então, como adicionar, como criar uma tarefa, a mesma coisa, você vai vir aqui adicionar uma atividade de recurso, tarefa, e aí você vai colocar o nome da tarefa, descrição, adicionar um arquivo, se for o caso, às vezes ele precisa baixar as orientações, e quando que está disponível essa tarefa. Você pode botar prazo, está disponível desse dia até esse dia, e aí você configura a nota, o valor dessa atividade. Eliane está perguntando aqui, mas não necessariamente precisa avaliar com nota, né? Então, se você não vai usar nota, não tem porquê você usar a tarefa, certo? A tarefa ideal é você usar para lançar uma nota para o aluno. Se você não quer usar, avaliar com nota, você usa um outro, usa um recurso. Por exemplo, o recurso página, você pode só passar uma orientação para ele. Existe algum recurso para avaliar sem nota? Eu queria entender mais qual é o contexto. Se você puder dar um exemplo, Renata, se quiser falar também, porque aí a gente pensa, eu te dou uma resposta mais precisa, entendeu? Algum recurso para avaliar sem nota. Talvez, Elton, que... Ah, opa, aí, Renata vai explicar melhor. para inscriver. Então, por exemplo, igual nesse período agora que a gente não pode dar nota, não é que a gente não pode, foi sugerido que a gente não desse nenhuma atividade com nota, mas eu preciso também ter uma devolutiva dos alunos, se eu quiser, então, como eu poderia, eu não poderia então usar, eu ainda não estou usando o Moodle, eu estou usando o sistema acadêmico conforme foi solicitado no campo do trabalho. Peço no Moodle, qual o recurso do Moodle que eu deveria utilizar então para poder ter essa devolutiva? Na verdade, eu entendi. Eu não usaria a tarefa, porque pelo que você colocou aqui a tarefa, eu tenho que pontuar. É, mais ou menos, na verdade, agora, entendendo o contexto, eu consigo explicar melhor, é isso que eu estava só, você pode usar a tarefa sim e colocar como nota zero, nota da atividade, quando você for na configuração, ele pede assim, qual a nota dessa tarefa? Você pode botar como zero, então, ele não vai receber nenhuma nota, mas ele vai ter que responder, você consegue olhar o que ele fez, registrar o recebimento das respostas dele, então, sim, dá para fazer sem valer nota. Só corrigindo, né, a minha fala anterior, que agora contextualizada, eu consegui entender melhor, tá bom? Então, você pode usar o fórum, e eles vão respondendo, você bota e configura como nota zero. A tarefa, mesma coisa, se você quer que ele envie alguma coisa, um arquivo, usa o tarefa, se você quer que ele entre lá numa página e responda, assim, textualmente, pode ser tarefa também, você pode botar como zero, e aí fica registrado o serviço dele, tá bom? Acho que era isso também da Eliane, né? Acho que era a mesma pergunta. Tá ótimo. Beleza, gente, obrigado aí pela pergunta. Beleza, vamos para a Wiki. Agora, essa Wiki é, não sei se já usaram a Wikipedia, Wikipedia é uma enciclopédia colaborativa, ela foi construída por todos, por milhares de pessoas, se você quiser colaborar na Wikipedia, você vai lá, se cadastra e altera um termo, e aí pode ser aprovado ou não, mas aí tem várias camadas, mas o Wiki tem muito a ver com a colaboração, com fazer junto, certo? Então, a gente tem uma atividade chamada Wiki também, que ela é usada para construção de texto colaborativo. Então, se você quer que, por exemplo, os alunos vão produzir um roteiro para um podcast, para uma rádio, eles têm que construir isso dentro de um Wiki, dentro de uma ferramenta colaborativa, você consegue usando essa atividade. Ela tem umas especificações, assim, que vale a pena, que é um pouco, às vezes, complexa, de dar nota, mas que, quem tiver interesse, olhando os tutoriais, vai conseguir entender melhor, tá bom? Então, isso, mas é o mais importante saber que tem essa possibilidade de vocês usarem essa atividade, essa funcionalidade para criar colaborativamente um livro, várias atividades colaborativas. Como criar? Aqui a gente tem, cada um, tem como criar, como adicionar essa funcionalidade. Então, mesma coisa, adicionar uma atividade, procura aqui por Wiki e você coloca todas as configurações, certo? Aqui no texto, ele fala para, você pode adicionar um arquivo ou configurar a conclusão e o prazo dele. Então, você pode botar nessa parte de conclusão de atividades do curso quando você quer que seja concluído o texto Wiki, né? Ok? O próximo, a próxima atividade é o glossário. Então, permite aos participantes criar e manter uma lista de definições. Então, aqui a gente tem várias utilidades para ele. Pode ser um banco colaborativo de termos-chave, um espaço a presente-se onde novos estudantes adicionam seus nomes e informações pessoais, a centralização de dicas ou melhores práticas sobre algum item, uma área de compartilhamento de vídeos, um recurso de revisão de fatos a ser lembrado. Eu já vi usar o glossário para... Era um curso de tecnologias na educação e o objetivo era que os alunos publicassem eventos de tecnologia e educação nacionais e internacionais. Então, cada aluno tinha que encontrar um evento e postar lá. E aí, é bacana que ao final, como eles estavam se formando em tecnologias educacionais, eles tinham ali um banco de eventos para publicar os artigos deles, para eles poderem participar, para eles poderem estudar. Então, foi uma proposta bem bacana de uso do glossário. E é possível pontuar também os alunos. Ok? Então, aqui como adicionar e aqui a mesma coisa, glossário, você vai em geral, coloca o nome e a descrição e configura as avaliações e a pontuação dele. E seguindo passo a passo, não tem erro, gente. Vamos ver. Ok? Bom, e agora a gente tem a atividade questionário. Questionário e tarefa são as atividades mais utilizadas normalmente dentro do Moodle. Então, possivelmente, e fórum, né? Desculpa, e fórum também. Então, possivelmente, vocês vão utilizar um desses três na sala de vocês. Aqui a gente tem vários tutoriais de questionário porque ele já é um pouco mais complexo. E como vocês vão, como o questionário ele é uma automatização, né? Da avaliação, ele exige um pouco mais de trabalho, né? de entender um pouco de mais etapas, né? Para a construção dele. Mas ele dá mais trabalho para criar, mas também dá muito menos trabalho para avaliar. Então, caso faça sentido para vocês, utilizem o questionário, isso é muito utilizado. Tem vários professores de matemática que utilizam e criam um banco de questões e aí é muito bacana, assim, quando você começa a explorar as potencialidades do questionário, você pode criar um banco de questões de matemática, de história, vou pegar o de história, não sei se tem professor de história aí, mas a gente, o professor pode trabalhar com revolução francesa. Aí ele pode criar um banco de questões, criar 20 questões de revolução francesa, mas ele quer fazer uma avaliação com os alunos ou uma atividade porque eles respondam cinco questões só, não quero 20. Ele consegue fazer com que o Moodle gere automaticamente quais questões, as questões que gere aleatoriamente as questões que cada aluno vai ter que responder. Então, dois alunos podem responder cinco questões totalmente diferentes, de revolução francesa. Então, isso é uma forma também às vezes de evitar cola se for uma prova e tal, mas também de você aproveitar cada semestre. Você criou dez questões de revolução francesa, aí no próximo semestre você oferece de novo e você tira essa ideia, tira essa ideia. Você vai incorporando, incorporando, o seu banco de questões e isso vai, você vai podendo usar de várias fórmulas e não se impede disso. Algo bem interessante que vale a pena aos professores aprender isso e explorar essas potencialidades. E aí, questionário já é o mais complexo, que a gente tem a primeira etapa, criar as questões, aí tem que criar o questionário, aí depois importar as questões para o questionário. e aí, deixa eu ver o espaço que ele mostra. Ah, tá. Esse aqui já encerra. E aí, é importante, assim, uma coisa é você ter um espaço onde tem as questões, outra é qual é o questionário. Então, por exemplo, eu posso ter uma prova 1 que no meio da disciplina eu vou usar um recurso questionário. No final do curso eu posso ter uma prova 2 que também vai ser um questionário. Quando eu crio o questionário eu vou ter as configurações dele. Aí, depois que eu criei, aí eu vou falar assim, beleza, esse prova 1 eu vou puxar essas questões aqui. No prova 2 eu vou definir essas outras questões. Então, é algo que devagarinho vocês vão entender. Mas a lógica é essa. Ok, gente. eu queria perguntar aqui para vocês, aproveitar a nossa enquete, quem já criou uma dessas atividades aqui que foi falada? Quem já criou, por favor, coloca sim. Ótimo. bom, a gente tem bastante gente aqui que nunca criou. Vamos ver aqui o nosso resultado. Só duas pessoas já criaram. Lizelle. Lizelle, você falou que já criou. Você podia escrever aqui qual ou falar qual você já criou? Só para a gente interagir e ver qual que é. escreveu? Só um minuto. Tá, tudo bem. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui no Instagram enquete também. O que vocês estão achando? Quem achou? Deixa eu só ver aqui. Eu perdi a nossa enquete. Quem está tranquilo de trabalhar com o mundo? Falou assim, beleza, beleza, e aí o tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto